Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final, que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Posso escrever no caderno dele? Ele falou assim, olha só gente como que eles são, né? Tu vai escrever o que eu te mando no caderno para ajudar as pessoas e tu vai passar isso na live, tá? Então não sei porque que tá me dizendo, vai me passar aqui. Pessoas serão carecas ou vai ter, ou, tá? Vamos lá. Ou em alguns países eles vão estipular, tipo um... Como é que a gente fala? Tipo um banho? Ai, não sei gente explicar a sensação. Mas tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu tô... Moro aqui na minha casa, né? E a... Vamos dizer a... Não, eu sou a visitante da casa. E a dona da casa, ela fala assim, vocês podem tomar um banho por semana, porque estamos com racionamento de água. A sensação é essa que eu tenho. Aí vai começar pelo exterior. E algumas pessoas, elas vão... Optar, né? Por rapar a cabeça, tá? Então é uma das previsões. Mas tem detalhes aqui, tá? Como eu disse, aqui eu tô falando o básico do básico. Então o que que saiu aqui como previsão? Tá? E eu lembro que há anos atrás eu tinha falado, né? Tá, vamos lá. Carta do Caixão, Chicote, Árvore e Coração. Vou falar uma coisa bem apavorante assim, mas eu vou falar. Eu não sei se eu nem posso mexer com isso ou não, mas enfim. Gente, gente, vocês têm que cuidar com a água, gente. Vai faltar água em todo mundo. Pelo amor de Deus. Você, que não é do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul não tem mais, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Alguém me ligou aqui e eu não sei se não caiu a live. Olha só. Vai faltar muita água. Água. Você, você, criatura, olha pra mim. Compre esse livro. Escreva. Guarda esse livro como a coisa mais sagrada que tu tem. Clica no link e guarda os meus ensinamentos. Imprima. Não esqueça de imprimir. Deixa eu só bloquear aqui, gente, senão fica ligando. Tá um minuto. Vamos lá. Água. Segunda previsão. Vai ter uma seca muito grande. Os agricultores irão sofrer horrores. Não só no Rio Grande do Sul, como em outros lugares. Eu sei, gente, que eu não posso apavorar. É por isso que eu fiz esse livro. Mas eu posso orientar. Por favor. Gente, se você mora em regiões que não estão afetadas. E se você conseguir comprar água. Gente, a água vai ser limitada. Criaturas que estão no céu. Meu Deus do céu. Água. Vocês vão... Lembra que eu falei pra vocês. Gente. Gente. Eu falei pra vocês há três anos atrás. Vocês vão ter que valorizar a água. Vai ter escassez de água. E aqui dentro tem o mês, tá? Eu não posso falar o mês aqui. Eu não posso pegar esse caderno de boiá aqui porque eu vou ser censurada. As pessoas já ficam dizendo mesmo que eu vou ser presa. Lembra que eles inventam? É ser presa. Por quê? Eu tô falando a verdade? Segunda previsão. Hoje é dia. Vai ter uma grande seca. Se preparem, gente. Se preparem. Deus me mostrou numa visão. Eu até tenho vídeo. Eu tô salvando numa pasta, tá, gente? Então, quem quiser, compra o livro. Eu não posso falar mais. E não é pra vender. Não pensem que é uma estratégia de venda. Porque eu vendo igual tá. Eu confio no meu taco e eu sei das minhas previsões. Mas, assim, eu tô falando coisa aqui simples, básico. Gente, olha só. Preste atenção. Nós. Nós não podemos vibrar, que nem diz a minha querida Beth Russo, que eu amo. Gente, eu adoro a Beth Russo. É maravilhosa. Um dia eu quero fazer uma live com ela. Ela fala. Tá? Ela fala assim, ó. Nós precisamos vibrar alto. Só que mesmo que a gente precise vibrar alto, eu preciso avisar. Eu não posso ficar calada em meio a tudo. Tem noites que eu não durmo. Então, assim, ó, gente. Eu tô com os beijos tudo rachado. Vamos lá. Segunda previsão. Eu fico tão nervosa, gente, que a minha boca seca. De tentar falar, falar. Porque, ó, as pessoas vão querer calar as pessoas que têm evidência. Então, por isso que eu tô... Vocês perceberam que nos últimos três meses eu tô colocando tudo em livro? Eu tô colocando tudo em livro. Vocês têm que se ligar. Por que será que ela tá fazendo livro em cima de livro? Hã? Por que será? Se ela podia vender aqui no Instagram, ela tá fazendo em livro. Então, assim, ó. Preza atenção. Água. Pelo amor de Deus. Se você puder comprar combustível, comprar água. E pega um litrinho, gente. Compra combustível, diesel, gasolina, sabe? Deixa reservadinho num canto. Outra coisa. Vai ser como se fosse esse... Eu vou explicar como é que vai ser, tá? Isso daqui é um vidro. Vamos supor que isso aqui seja uma torneira gigante, tá? Vai ser assim, ó. Fulana, família A, uma gota. Na família C tem quantas pessoas? Tá. Então tá. Quatro gotas. É um tipo de uma ironia pra fazer vocês entenderem o que eu tô falando. E é por isso que eu não cuido, que nem diz, né? Não posso. Não tem como. Aqui eu ensino como que vocês vão armazenar os alimentos. Tá aqui, ó. Novamente, ó. Como armazenar os alimentos. Qual é o kit sobrevivência. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês não pediram pra saber de tudo? Então não adianta, tá aqui. Só que aqui eu posso falar uma coisa pra vocês que é o seguinte. Outra coisa que eu vou falar pra vocês e que eu quero que vocês abram bem, assim, ó. Tão ouvindo? Abrem os ouvidos que vocês nunca mais vão esquecer dessa live. Eu vou falar em códigos. E aqui dentro tem um segredo da nova ordem mundial, tá? Não adianta depois dizer, meu Deus, eu não devia ter comprado. Meu Deus, eu tô pensando nisso. Leia. Leia. E ouça. Se tu leia e tu não acreditar no que tá ali, tudo bem. Só leia e espera pra te ver. Tá? Só leia e espera pra te ver. Quem tá comprando, deixa eu ver. Vai lá na página. Lá pro final, lá das previsões. Me acompanha comigo enquanto eu tô falando aqui, tá? Ó, e tem uma parte que eu coloco assim, ó. E por favor, tenha calma, pois Deus está cuidando de tudo. Visões são avisos para que possamos mudar o mundo e evitar o pior. Sempre. Vocês que me acompanham sabem, eu coloquei aqui, o quanto é difícil ver as coisas e muitas vezes as pessoas não acreditarem ou até mesmo zombarem de uma forma bem sarcástica. Então, aqui, segunda coisa, em nenhum momento, em nenhum momento, o intuito é dizer que todo mundo vai morrer. Tira isso da cabeça de vocês. Ai, meu Deus, porque no Rio Grande do Sul todo mundo vai morrer, porque não sei aonde todo mundo vai morrer. Não é isso. Só que o que que acontece? Aqui dentro eu revelo um segredo pra vocês do porquê que a população está diminuindo. Tá? Aí vocês vão começar a entender. É apavorante? Chai, meu Deus, é apavorante. Mas é a realidade. O que que vai acontecer? Tem os grandes, eu vou falar os grandes, eu sempre uso essa palavra desde que, né, desde que eu entrei aí na internet. Gente, né, eles querem... Na verdade, eles têm uma lista de tudo que eles querem fazer. Tem... Então, tem... Por que que tá acontecendo isso no mundo? Tem três causas, eu vou explicar. Uma delas... Amada, porque você tá com alguma coisa no seu... Gente, isso aqui é cabelo. Não é um ponto. Vai ver que alguém tá... É cabelo, meu Deus, gente. Olha, eu tenho que mostrar, tá dentro do meu ouvido pra vocês. Mas, Deus o livre. Por que que tá acontecendo isso? Primeiro, apocalipse. Segundo, natureza revoltada. Que nós revoltamos a natureza. E terceiro, nova... Entenderam? Eles têm uma programação, minha querida. Uma... Eles têm uma lista. Uma lista. Foca nas previsões aqui da Shai. Entendam, abrem os ouvidos, os olhos, gente. Primeiro, o que que... Um exemplo, eu não posso falar, porque aqui tá escrito correto. Mas eu tô dando um respaldo do que tem aqui no livro, tá? Primeira. Em abril vai acontecer tal coisa. Cheque. Não sei o que vai acontecer... Tana. E quando... Tana. E o pessoal vivendo um dia de cada vez com os olhos mais fechados do que um... Do que um cachorrinho quando nasce. Gente... Por que que vocês não caem na real? Por que que vocês não enxergam que nós estamos dentro de um sistema? Se vocês estivessem no meu coro, aqui, aqui dentro deste livro, vou falar, tem sobre a besta, tá? Aí, quando eu contar pra vocês... Quando vocês leem esse livro, vocês vão dizer, meu Deus, agora eu sei porque acontece tal coisa. É. É. E vou dizer mais, tá? Posso dizer pra vocês? Quem ousar falar sobre, eles vão, ó... Pim! Cortar. Eles vão cortar. Sabe do jeito que eu tô falando, né? Vocês sabem? Lembra que eu falei mês passado... Não. Mês passado não, mentira. Mês retratado eu disse, gente, assim, ó. Vai vir um tempo que eu não vou mais poder falar as coisas. E aí, eu vou começar a colocar em livro. E vocês vão ver quanto eu... Quanto faz falta vocês saberem das coisas. Porque vocês vão abrir a internet e as pessoas não vão permitir achar... Ai, o não sei quem falar abertamente sobre o que vai acontecer. Aí, vocês vão pensar o que será que vai acontecer. Daí, vocês têm no livro. Aí, vocês vão dizer. No livro. No livro tem. Outra coisa. Perceba. Perceba uma coisa. Do nada, aparecem notícias sobre o sol. O sol derretendo do nada. O não sei o que encostando, não sei na lua. Né? Tá tudo... Vocês percebam que tá tudo sob controle, né? Tá tudo legal. Tá uma coisa, assim, maravilhosa. E aí? O que vocês acham que é? Quando eu falei pra vocês que eu via... O Rio Grande do Sul. Embaixo da água. Embaixo da lama. Só que eu disse pra vocês uma coisa. Eu sinto que é algo manipulado. Que jeito, Shai? Não sei. Eu não sei porque eu não sou Deus. Vamos lá. Então, assim. Sobre... Chuvas. Shalini. Vai continuar as chuvas? Sei. Tornados. Tsunamis. Tornados. Tornados. Vai continuar o... 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 Coisa... E agora a previsão que eu tenho pra vocês fazer... Pra vocês verem... Quando a água do Rio Grande do Sul baixar, vocês vão se chocar. Vocês vão se chocar Porque vocês vão ver corpos Vocês vão ver corpos Só que assim, gente Eu não posso falar o que eu penso Porque se eu falar, eles vão me expulsar do Brasil O número de mortos, minha gente, não é só esse Não é só esse o número de mortos Não é Não é, gente, não é Quando esta água abaixar, vocês vão ter um piripaque Eu vejo uma cena De pessoas Embaixo de escadas, de madeiras Vai ser assim, ó Uma cena de terror E o que eu falo sobre o Rio de Janeiro Eu falei aqui, ó Tá tudo aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo aqui Tá tudo aqui Tudo o que vai acontecer nos estados, os países Quer saber? Clica no link e compra Porque eu falo aqui e vocês ficam se bobeando Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu não sei quem não tá passando as informações Mas não é 100 mortos Não é 200 mortos É muito mais, gente A outra previsão que eu tenho É que vai ser ocultado algumas coisas E é perigoso de eu falar aqui Porque eu não posso me meter Meu Deus do céu Agora Deixa eu falar uma coisa no espiritual Que ainda ninguém falou Mas eu vou falar, tá? Vai ter muitos corpos Muitas almas Teve almas que veio pedir ajuda pra mim Almas que eu sei que veio pedir ajuda pra outros médiums As almas vão ficar andarilhas No Rio Grande do Sul Vagando Andarilhas Posso fazer outra previsão? Ou vocês acham que é muito pesado? Posso? Tem gente Que vai começar a relatar por esses dias Que viu espíritos Das enchentes Eles vão começar a pedir socorro Pedir ajuda Aqui dentro Eu coloquei em específico Tudo Todos os 27 estados Tá aqui, tá? Tá tudo aqui São Paulo Rio de Janeiro Aqui tem outros lugares Como Maranhão Maranhão, Mato Grosso Alagoa, Sergipe, Acre Todos estão aqui O que vai acontecer Exatamente tudo Está aqui Vocês vão dar Tudo vocês vão ver Previsão acertada Agora Se vocês não querem acreditar em mim Não precisa Eu não quero nem que vocês acertem em mim Agora eu vou dizer uma coisa Essas almas Que estão lá perdidas Elas vão pedir socorro E digo mais aqui pra vocês Eu não sei se essa live O Instagram vai deixar, tá? Por isso que eu fiz o livro Como eu tô falando Por isso que eu fiz o livro Depois não adianta Querer o livro Porque eu vou deixar Poucos dias Pra vocês terem uma ideia É até difícil Com essas palavras Que fala G Doenças É ruim Porque até as plataformas Não aceitam É um pato Pra eles aceitar Então assim Não vai ficar por meses Tá? Outra coisa Como é que vocês acham Que essas almas Vão ser encaminhadas? Hã? Alguém já parou pra pensar isso? Como é que esse monte de alma Vai ser? Vai subir pro céu Como vocês acham? Quem sofre é nós Médiuns, criaturas A noite inteira Eu recebo mensagem Socorro, me ajuda Gente, lembra Se vocês duvidam de mim Dos meus livros Lembra aquele dia Que eu coloquei Num dos livros Que eu falei Gente, eu tive um sonho Aonde Nós estávamos Debaixo da lama Da água E eu me segurava Nos portões E eu vi uma igreja Que essa igreja Depois eu vi Na 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 reportagem E eu dizia Meu Deus Só que o que Eu acho Eu só não decifrei Ainda E eu estou há dias Tentando Quem puder me ajudar Sobre a Diz que eu pegava Uma carroça Olha que coisa Gente Diz que eu Daí Eu estava eu e o Davizinho Meu irmão mais pequeno Aí Eu pegava A carroça Para ir Numa casa Que estava caindo Os pedaços Só que eu não entendi O porquê da carroça Até hoje O espiritual não me mostra Eu estou de noite Orando Para ver se eu tenho Essa resposta Que eu queria interpretar Para poder passar Para vocês O porquê que eu estava Dentro da carroça Era um monte de cavalo E eu tive uma visão Com um lugar Que vai ficar muito pior Que o Rio Grande do Sul Que está aqui Está aqui Aí quando acontecer Eu vejo na minha cabeça A visão De gente Com o livro na mão Dizendo Meu Deus Olha Aconteceu exatamente Como essa doida falou Posso falar Uma outra previsão Para vocês Vocês vão ver Um caminhão Tá Um caminhão Lotado De corpos Fedendo Como se fosse Um frigorífico É horrível E doloroso Mas vocês vão ver Vai ter caminhão Eu vejo um lugar De pessoas Carregando os corpos Desesperados E agora Agora me lembrei De uma coisa também Gente Lembra 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 que eu falei Para vocês Eu não tenho Deixa eu ver Se alguém tem salvo Se alguém tiver Me manda Porque vocês sabem Que eu não tenho Kawaii Nem tiktok Eu lembro Que eu dizia assim Gente Eu vejo corpos Um monte de corpos Em cima de um caminhão Em cima do outro Lembra Ainda não aconteceu Isso ainda vai acontecer Presta atenção Sobre o que eu falei Aqui Quem já comprou Baixa E veja a parte Que eu falo Dos grãos Presta atenção No que eu vou falar Eu não posso Falar o nome Da pessoa Mas eu posso Falar uma coisa Por que que vocês Acham Que uma certa Fulana Veio pra cá Quando houve Muitos desencarnes Por que que vocês Acham Qual a energia Que puxa Qual a energia Que puxa Essa pessoa Se alimentou De tal situação Só que eu fico Olhando pras pessoas Eu fico pensando Deus Como é que as pessoas Não veem Porque ela Essa pessoa Veio chupar Energia 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 Entendam Abra os olhos De vocês Agora Outra coisa Que eu quero Falar pra vocês Deus Presta atenção Tá Ele vai Chacoalhar O mundo A órbita Da terra Vocês Vão ver Chuva Vento Seca Incêndio No mundo Inteiro Quando vocês Pensarem Que tá tudo bem Vai vir Uma outra chuva Que vai Estabanar Com tudo Quando vocês Acharem Que tá tudo bem Vai vir Uma seca E eu digo mais Presta atenção No que eu vou falar Agora Presta atenção Aqui em mim Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir Um único favor Que ajuda muito o canal Deixa aquele like Inscreva-se nesse canal Se você é novo por aqui Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que também ajuda Bastante o canal Um abraço A todos vocês Vão lá No Instagram da Chaline Eu sempre deixo aí Na descrição E até a próxima Você já conhece O canal do Vidente Rodrigo Tudor O link está aqui Na descrição Ou através Desse QR Code Ele que é conhecido Como guru Sensitivo E um dos mais Influentes Espiritualistas No meio Dos famosos Conheça agora mesmo O canal do Vidente E agende a sua consulta Pelo contato Que aparece na tela E aí E aí E aí Obrigado.